Olá pessoal, vamos lá para o céu da semana de 17 a 23 de dezembro. Já é quase Natal. O que será que o céu nos reserva para essa semana de proximidade e de preparativos desta data? A lua crescente chega logo na terça-feira, dia 19, no início da semana, e esparrama-se os efeitos até a lua cheia, que vai acontecer no dia 26 de dezembro. Sob a lua crescente sempre dá para acelerar o compasso quando estamos sob as luzes, iluminados pelos raios dessa fase da lua crescente. Vamos nos iluminar e acelerar o compasso. Essa semana a gente tem um monte de atores astrológicos animando a semana. Não vai ser uma semana assim paradinha não, hein? Vamos lá. O Sol, mal orientado por Netuno. Aliás, esse desenho do Sol em Sagitário em quadratura com Netuno em peixes está presente no mapa da lua nova. Portanto, os seus efeitos, isso que eu vou descrever ao longo da semana, quando falar dessa quadratura Sol-Netuno, esses efeitos estão presentes até a próxima lua nova. Portanto, bem longuinho, quase um mês, que vai acontecer no dia 11 de janeiro. Então, o que geralmente acontece quando estamos sob esse clima nublado, essa nebulosidade de Sol-Netuno? Dá aquele tom de indefinição. Muito difícil a gente focar em uma coisa só, ou ter clareza sobre o que fazer, o que priorizar e como agir. O momento está confuso mesmo, para todo mundo. Mercúrio e Júpiter, pela segunda vez no mês, brilham no início da semana e dão um show. Estão também igualmente presentes no mapa da lua nova. Portanto, seus efeitos estão prolongados, graças a Deus, até a próxima lua nova do mês que vem. A promessa é de um ótimo desempenho para o comércio, durante as festas do final do ano. E êxito em tudo que precisar ser combinado, conversado, negociado, explicado e compreendido. Uma negociação, uma conversa aqui, sai melhor do que encomenda. Adiante, o mesmo Mercúrio, dialoga com Saturno. E aí, Saturno faz o quê? Chancela e põe na prática, executa as boas ideias e conversas trocadas com Júpiter, logo na véspera. Mas, para o final da semana, sexta-feira, dia 22, Sol ingressa no signo de Capricórnio, inaugurando o verão. O solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. Oficialmente, mudamos de estação. No mesmo dia, o Sol se encontra com Mercúrio, igualmente em Capricórnio. A zero grau de Capricórnio, que retrogradou só para buscar essa luz do Sol. Ideias mais claras, dados e informações que faltavam para fechar uma questão. É a tônica dessa aliança. Você está curioso, curiosa, sobre o seu ano em 2024. Quem não está? Você quer saber como é que vai ser o amanhã. Como é que vai ser o seu ano em 2024, segundo os atos, para você. Não as previsões gerais, genéricas, para todo mundo, ou para o país, ou para o seu signo. Não, aquelas que são para você. São os trânsitos dos planetas sobre o seu mapa natal. Para isso, basta adquirir as suas previsões para 2024. Veja aqui na descrição do vídeo como é que você acessa esse conteúdo, esse produto, para você. De modo que assim você vai poder acertar, ter muito mais êxito ao longo do ano, porque você vai se guiando de acordo com o que os astros iluminam e apontam para você. Então, um grande presente para você. Um grande presente para você.